Boa noite, eu vou... Eu mergulhei hoje, acabei que não fiz a introdução, então estou falando agora. A gente fez o mergulho hoje com o pessoal da Dive Life, a de BH. Ai, não me aperta menina! Então segue as imagens aí do mergulho de hoje, domingo, dia 5 de fevereiro. Valeu! Escuro ainda, 6 e 10 da manhã. Música Música A nova invenção aí, o mergulho também é o Professor Bardal. Iniciando a navegação, vamos ali para o Hotel Porro do Sol, pegar o pessoal de BH, da Dive Life, e aí embarcar todo mundo e seguir para Belúcia e seguir de Ilhas Rasas. O dia está nublado, sem vento, sem onda, hoje promete. Valeu! E aí galera, vamos mergulhar! Música O destino de hoje é Belúcia! Música Está bem desmatelado, se você não tem um conhecimento básico de ir no off-drive, você não consegue identificar. Música 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 Chegamos, boy já na água, sem corrente. Música 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 para guiar o mesmo grupo novamente aqui nas rasas. Tem uma certa corrente aqui, vou tentar chegar no cânion, mas não sei se vai dar para chegar lá por causa dessa correnteza. Se não der, a gente vai para essa parte sul aqui da ilha, faz esse contorno aqui, ali chega em torno de 22, 20 metros, tem um paredão bem legal. Aqui tem uma área de cascadão, tipo uma salinha de aula, é um lugar bem rasinho, 7 metros. E aí para cá fica bem mais raso. Aqui tem tipo uma passagem, a gente chama de jardim, e seguindo nessa área aqui tem o cânion, que é um paredão grande com caminho e uma pedra solta do outro lado onde você faz o contorno. Aqui é um lugar bem bonito. E aqui onde a garateia está amarrada é a panela. Vamos para a água então. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto